Não caia nessa roubada, porque essa roubada vai tirar você do caminho que você está trilhando pra você. Fala pessoal, Daí o Tambasco falando, e hoje eu gostaria de falar sobre maturidade. Este é um assunto que serve pra tudo. Serve pra vida, pra o sistema emocional, pra família, pra igreja, pra profissão, pra carreira, pra música, ministério, vale pra tudo. Não dá pra dizer que somos 100% maduros em tudo, porque cada dia que passa a gente vai descobrindo um novo caminho, caminho esse que a gente deu voltas pra resolver antes e agora a gente sabe, é simplesmente isso. Vou te dar um exemplo, meu pai, eu chegava com assuntos pra ele, por exemplo, Ah, fulano atravessou a rua quando me viu. Aí ele logo vem e fala, com certeza não te viu. E atravessou a rua porque ia pegar o ônibus ou tinha alguma coisa pra fazer do outro lado da rua. É tão simples quando a gente é maduro, a gente escolhe ser feliz. Bom, mas vamos falar de música. Na música é a mesma coisa. E eu coloquei aqui alguns pontos em termos de maturidade musical que de repente vão te ajudar a se localizar. O primeiro ponto é o ponto onde a gente vislumbra com a música, a gente fica apaixonado. Neste ponto a gente descobre que tem facilidade pra tocar ou cantar, ou seja o que for, e aí vem aquele pensamento, foi pra isso que eu nasci. Nesse ponto o ministério encontra o talento e a gente, enfim, descobre o nosso chamado ministerial. A gente, enfim, pode fazer aquilo que a gente ama fazer em prol daquilo que Deus mandou a gente fazer, que é o id. É importante a gente não querer pular a fase porque amadurecimento precoce não faz bem. A gente precisa curtir cada fase da nossa vida. Como eu tô falando aqui de música, você precisa curtir cada fase do seu desenvolvimento musical. Na fase 2, é aquela fase de impressionar, onde você descobre que o teu talento é melhor do que o de outras pessoas. E aí você quer fazer tudo o que você faz em uma música só. E aí você quer fazer tudo o que você sabe numa música, num solo. Você quer solar todas as notas num espaço, num compasso. E é legal porque muita gente busca isso, muita gente assiste isso, muita gente se entretém com isso. Volto a dizer que não estou criticando nada aqui, eu só tô colocando um parecer sobre um assunto que é a questão da maturidade. Enfim, chega a maturidade, ou vai chegando a maturidade, você começa a descobrir que impressionar a longo prazo não é tão legal assim. Você começa a buscar outras coisas, os seus valores, e aí eu começo a traçar um paralelo da nossa vida com a nossa música. Os teus valores vão mudando, você vai buscando outras coisas, você vai buscando um porto seguro. E pra falar de música, porto seguro é identidade. Se você não tem uma identidade própria, você é aquela pessoa que fica tocando igual todo mundo. Você muda de estilo quando as tendências mudam. E eu não tô falando que a gente não tem que fazer isso, eu sou o maior fã de Michael Jackson. O maior artista pop que já existiu em todos os tempos e vai ser difícil alguém chegar aonde esse cara chegou. Porque 10 anos depois de sua morte tem gente achando que tá inventando coisa e tá refazendo coisa que o Michael Jackson fez. Este era um cara à frente do seu tempo. Ele seguia a tendência, ele se reciclava, ele se atualizava, mas ele mantinha um estilo. Aquele gritinho dele tava em todas as músicas, aquele vibratinho peculiar tava em todas as músicas. Isso quer dizer identidade. Desde que ele era criança até perto de morrer, Michael cantava praticamente igual. E a gente precisa manter isso. Em algum ponto da nossa vida, a gente precisa descobrir a nossa real identidade. É onde o nosso timbre particular vai começando a aparecer e as pessoas vão reconhecendo a gente pelo som. A minha esposa, quando me ouve tocar numa rádio ou num CD, logo fala pra mim, ó, este é você, não é? Posso tocar com palheta, sem palheta, com violão, com tal? Ela vai saber. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. Graças a Deus consegui encontrar o meu caminho. E a gente não inventa nada. Olha só, a gente vai ouvindo coisas, ouvindo coisas. Scott Henderson diz que a gente é o que a gente ouve. Aliás, dizia isso no tempo de VHS, quando eu assistia as videoaulas dele. E é verdade. A gente é o que a gente ouve. Mas uma pitada de personalidade própria não faz mal pra ninguém. E eu acho que esse é o elemento fundamental pra você descobrir a sua identidade e pra você, enfim, ser descoberto pelas pessoas. No ponto da maturidade, a gente vai descobrindo, como eu falei, o timbre, as nossas escolhas em termos de frase, em termos de acorde, o nosso som vai ficando mais melódico e as pessoas vão entendendo exatamente aquilo que tem dentro da gente. Tenho ouvido muita gente ultimamente e algumas pessoas se destacam pra mim. Olha como é questão de valores. Quando a gente é novo, a gente vai buscando performance, buscando, não barulho, mas técnica, velocidade, essas coisas todas. Mas quando a gente amadurece, a gente vai buscando sons maduros, sons próprios de cada um. E uma coisa ninguém pode negar. Santana tem o seu som próprio. Clapton tem o seu som. Bip King tinha o seu som. Steve Ray Vogel, então, por mais que o mundo inteiro tente tirar o som daquele cara, ninguém nunca vai conseguir fazer. John Mayer, que o diga, ele tem o seu som próprio. E eu acho que isso é um resultado de muito laboratório, porque ele já teve todos os amplos que você possa imaginar. Eu já não sou mais tão purista assim. Hoje eu já estou na era híbrida. Eu uso no mesmo setup os meus pedais analógicos que no final da história acabam nos emuladores de amplo e impulso e response. Então, cada um tem os seus valores. Cada um vai buscar aquilo que quer ouvir de acordo com aquilo que escolheu pra si. A gente vai se identificando. Agora, o perigo está no quarto estágio. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. É o quarto estágio, onde você descobre que nem todo mundo gosta do teu som. Neste momento, você começa a pensar, será que é bom ter uma identidade? Mas imagina se John Mayer pensasse assim. Imagina se Steve Ray Vogel pensasse assim. Se o próprio Jimi Hendrix pensasse assim. Ele teria mudado de estilo e provavelmente a gente não teria conhecido. Por quê? Porque não teria se destacado a ponto de fazer um sucesso mundial. Então, neste momento, é onde a necessidade começa a bater a porta. Você sente aquela angústia e precisa ser aceito, precisa ser reconhecido. Então, você começa a cair na tentação de se parecer com os outros, de buscar o timbre igual do Malmsteen, do Vai, do Satriani, do John Mayer, ou seja lá quem for, o estilo, né? Seja qual for o estilo que você esteja procurando. O meu conselho, não caia nessa roubada, porque essa roubada vai tirar você do caminho que você está trilhando pra você. Diria que você está nadando, 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 está perto da praia. Se você cai nessa tentação, você morre na praia literalmente. Teu som afunda com o navio da tua musicalidade. Vença a necessidade de se encaixar, porque a gente quer, como artista, ser reconhecido, ser conhecido, ser aceito pelas pessoas. São as necessidades humanas. Reconhecimento, aceitação, influência e outras coisas mais. E agora você me pergunta, como é que eu faço isso, né? Eu tenho feito algumas coisas e eu vou te aconselhar agora. Uma delas é encontrar artistas que tenham mais ou menos o meu estilo e ouvir esses caras. Entender que eles têm o seu público. Por exemplo, alguém que se encaixaria no meu perfil. Não quer dizer que eu toque igual, mas eu estou querendo dizer que são pessoas que eu ouço. Gosto de ouvir John Mayer. Gosto de ouvir Larry Carlton. Gosto de ouvir Robin Ford. John Scofield. Gosto muito de ouvir Alan Holdsworth. E, por que não dizer, Scott Henderson. Eu acho que os meus heróis aí da guitarra são esses caras. Mas já foram outros. Eu já fui muito fã de Steve Vai, a ponto de ter uma jam. Uma jam verde, toda queimada. Eu gravei o Renascer Praise, acho que dois ou três com ela. Então, os nossos valores vão mudando. Nosso gosto vai mudando. A nossa necessidade vai mudando. E aí a gente vai buscando novas coisas. Mas a gente não pode desistir. Só porque a maioria das pessoas está ouvindo aquela outra coisa. Se você é fã de determinada técnica, por que não estudá-la? Agora, se você está fazendo alguma coisa obrigado, porque você acha que vai ser aceito, você não vai fazer nenhum e nem outro. Você não vai ser aceito nem por um e nem por outro. Você acaba se colocando na linha da mediocridade. E na música a gente precisa ser especialista. Só que não dá pra tocar tudo. Mesmo que você seja bom em tudo, você não vai ser reconhecido como um cara bom em tudo. Vão te ver como nada contra, mas um músico de estúdio. Aquele cara que faz aquilo que tem que ser feito e volta pra casa com seu cachê e pronto. Não. Se você for um especialista numa determinada técnica, num estilo, usar aquele tipo de instrumento, aquele instrumento te veste. Eu sou fã de Les Paul e Strato. Tenho aqui a minha Les Paul e a minha Strato. Mas uso uma Telecaster também, não tem problema. Agora, quem me vê há mais de 10 anos usando uma Les Paul sabe que sou eu. A gente precisa buscar esse tipo de som. A gente precisa ter identidade. Busque a sua própria identidade, insista e você vai ver o que eu tô falando. Você vai ter o seu lugar ao sol. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado deste assunto. E se gostou, deixa o teu joinha. Compartilhe com os teus amigos, porque aquilo que é bom pra gente, a gente também compartilha com quem a gente ama, tá certo? Ative a notificação pra que o algoritmo não te impeça de ver os meus conteúdos. E deixa um comentário que isso ajuda também. Deus abençoe. Tchau, tchau.